Acho que ser cientista no geral é difícil, mas ultimamente em Portugal, um bocadinho. Sem IRC, que a Mariana teve, era muito mais difícil para nós fazermos o trabalho que fazemos hoje em dia, porque primeiro não tínhamos um microscópio de super-resolução, que nos permite... As bactérias que nós estudamos estão mesmo no limite da resolução que os microscópios convencionais conseguem ver. Portanto, neste tipo de feiras é bom para nós também nos apercebermos que não há assim tanta informação a ser passada para o público em geral. E é pena, não é? Porque o que nós fazemos também acaba por ser um bocado para o bem da comunidade. E é dinheiro público que é investido em nós. No caso do ITQB há um grande investimento, portanto, no dia aberto e em Semanas da Ciência. Tentamos muito captar a atenção mais ao nível da faculdade, licenciaturas, mestrados, mas, por exemplo, no dia aberto também de crianças e de escolas. Há muitas escolas lá. Exatamente para tentar passar um bocadinho a ideia que a ciência não é só uma pessoa estranha debata dentro de um laboratório. Sou geek desde nova, sempre foi, quero ser cientista. Depois mudou, mas no início eu sempre adoro. Lá está, eu lembro-me das primeiras experiências que fiz, que eram basicamente fazer soluções, nada de complexo. E sei que adorei e fiquei fascinadíssima. Eu tenho também familiares que trabalham nestes institutos, não como investigadores, mas que trabalham nos institutos. Então sempre fui aos dias abertos e aos laboratórios abertos e sempre tive um bocado envolvida na área. Então sempre disse, não, quer vir para aqui, quer ter a minha proteína, quer estudar as...